Você acha que eu tô chato? Chato é esse sentimento aqui Se você acha que eu tô falando alto Preciso ouvir ele gritar dentro de mim Eu poderia tá roubando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Não tô roubando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Deixa eu beber, deixa eu chorar Pra me mandar baixar o sol de sofrer O que eu sofri, eu sou, é muito foda de ir até aqui Então deixa eu beber, deixa eu chorar Pra me mandar baixar o sol de sofrer O que eu sofri, eu sou, é muito foda de ir até aqui Você devia era me aplaudir